Oração a São Tarciso, Padroeiro dos Acólitos, que significa Padroeiro dos Coroinhas. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Tarciso, que agora no céu está gozando do prêmio do vosso amor, o amor verdadeiro a Deus, amor de fidelidade, proteção, constante a Santa Eucaristia. Abençoai as nossas famílias e os seus devotos, que buscam em ti o amor e a coragem de lutar por Jesus Cristo. Quero neste dia seguir a sua bravura, sentindo em meu coração a Santa Eucaristia, seguindo a Jesus Cristo, amando e respeitando o serviço de sua igreja, o magistério de nossa fé. Livrai-nos da maldade e de tudo que pode nos separarmos de Deus, separarmos do próximo e da salvação eterna. Concedei-me a graça que eu desejo a alcançar. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e faça o seu pedido. Graças e louvores se dê a cada momento ao digníssimo, santíssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.